É difícil acreditar nesse não Liga toda hora e nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Tá de arreda, viu? LC das casinha, ele é fofo Faz-se as horas de bater Pode me imitar Aí já pegou a visão lá no YouTube, mano Lá no canal do DL Massa E não só tá lançando as bravas, pô Agora que batei, pode me imitar Aí já não faz ninguém pra ser Toda a importância que eu me imite Eu não falo, não, 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 não Vai ter que ralar, que o lado vai descontar o cara do exame final, hein? Tá tirando foto não, né, filha da puta? Vai se fuder, hein? Vai ter bala pro bala, que é que é a foda Adianta não fazer a vida tá de ferro, vai se fuder naquele pico É difícil acreditar nesse não Liga toda hora e nunca vale a pena Disse que me ama e não me dá valor Tá de arreda, viu? LC das casinha, ele é fofo Faz-se as horas de bater Pode me imitar Aí já não faz ninguém pra ser Só que a importância que eu me imite Eu não falo, não, 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 não Se as horas de bater Pode me imitar Aí já não faz ninguém pra ser Só que a importância que eu me imite Eu não falo, não, não, não Vai ter que ralar, que o lado vai descontar o cara do exame final, hein? Atira no fosso não, né filha da puta Vai se fuder, hein Vai tomar no culpado lá Vai tirar a piora Adianta não cuidar de mim, tá de ferro, mano Vai se fuder